No último episódio de Frost na Coreia Hoje é dia de BTS Festa Essa senhorinha acabou de furar a fila Olha, tem kitzinho, pão de queijo Do nada, um rango grande aqui na minha frente Eu bati o guarda-chuva na cabeça da Steph 3, 2, 1 Tô fazendo aqui minha tattoo Então é Natal Olá pessoal, eu sou a Frost Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje nós teremos uma hora de vlog na Coreia do Sul Mostrando pontos turísticos essenciais pra se conhecer no país Então ó, já senta aí, já pega sua pipoca Deixa seu like no vídeo E se inscreve no canal pra você saber Toda vez que eu postar um vlog novo na Coreia do Sul por aqui Então agora, bora pro vídeo Galera, ó, aqui é o museu da Coreia Uau E o BTS já fez algumas apresentações aqui Olha o peixe, vamos comer um peixe Olha o gatinho preto Sete anos de sorte Tchau gatinho Ó, o Namjoon tem uma foto bem aqui Perto do museu Foi exatamente aqui que o BTS apresentou Na frente dessa escada gigante E aqui está A prova do crime BTS, Dear Class of 2020 E essa aqui é a parte de dentro do museu Ele tem três andares no total A guia está falando que é impossível conseguir ver tudo em um único dia Olha o Oli A namorada do Oli Eu também te amo Se você falar em inglês, ela responde também Ela é francesa, ela não gosta de inglês não Ela é difícil em inglês Amada Ouvir essas palavras me dão mais força A gente veio agora na Namsung Tower Que é um dos pontos mais turísticos aqui da Coreia do Sul E essa torre também acende luzes roxas em homenagem ao aniversário do BTS A gente está aqui esperando o pôr do sol A galera está toda reunida Para prestigiar esse evento E lá se vai o sol Olha galera, aqui tem uma lojinha de souvenir E aí tem também coisinhas do BTS Para onde você vai aqui na Coreia você encontra coisa de K-pop, né? Próximo da torre também tem essa área aqui, ó Cheia de cadeados coloridos Você pode comprar um cadeado na lojinha de souvenir E aí você escreve um desejo, um pedido, um sonho que você tem E prende por aqui Aí eu já não garanto que o seu sonho vai se realizar Porque a gente não sabe, né? Alguém do nada esqueceu o celular aqui dando sopa E agora o que eu faço? Gente, alguém perdeu o celular aí? Porque ninguém me responde Ó, já dá pra ver o roxinho Já dá pra ver Olha só esses cadeados mais escuros Eles já estão envelhecidos Ó, galera Chegamos aqui nesse monumento que a gente foi ontem Que a gente não ficou com paciência para esperar ele ficar roxo Então o máximo que a gente vai ver de roxo É isso aí, ó Amou? E aqui tá, ó Hoje a gente chegou mais tarde E aí tá escurinho Dá pra ver direitinho Que tá bem roxinho A gente não pode entrar Não sei por quê Poxa vida O governador da Coreia Ó, pessoal Aqui os policiais andam com sabre de luz Entendeu? E isso prova que eles são fãs de Star Wars Pessoal Próximo aqui da onde a gente tá hospedada Tem essa loja aqui Que só vende álbuns de K-pop Especializada em álbuns de K-pop Então bora dar uma olhadinha Vamos começar então, ó Com esse álbum aqui do Taehyung Tá R$16,500 Aí tem também outra versão E outra versão Temos Blackpink Que tá desse valor aqui, ó Quanto? De graça Não dá de ler, é de graça Eu acho que é R$18,600 Jenny Solo R$12,300 Boring Pink R$18,600 Tem da Lisa Da Jenny Ó, Lalissa R$15,200 Muitos álbuns E por um preço bem bacana, assim Comparado, né Ao preço que a gente pagaria Se fosse comprar na internet Seção Twice R$17,200 Aqui a seção Itsy R$12,400 Seção Kepler Seção Mamamoo Seção NCT Aqui não tem preço É de graça Seçãoивается Seção 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 Vamos lá. Olha, tem esse álbum aqui do Monsta X. Esse é um dos melhores álbuns que eu já ouvi em toda a minha vida. Ouçam, galera, porque vale super a pena. Nós vamos entrar no Jardim Secreto, que foi construído como uma área de lazer para a rainha. Aí dentro foram gravadas cenas de vários doramas. Vou colocar aí na tela alguns dos doramas que foram gravados aí dentro. Galera, eu tava gravando pra vocês a entrada errada. Não é aqui não. Aparentemente é ali. Tô perdida. Ó, esse portão aqui, ó, é chamado de Portão da Juventude. Que o pessoal fala que se você passar por ele, você não fica velho. Eu vou passar e aí daqui 50 anos eu volto pra dizer se eu fiquei velha. Viemos agora no mercado tradicional mais famoso aqui da Coreia do Sul. Eles vendem bastante essas comidas de rua, né? Tem bastante comida diferente. Vamos dar uma olhada no que que tem por aqui. Tem os negócios aqui cozidos no vapor, né? Tem esses camarão aqui deitado numa cama. Uns sucos. Esse aqui eu conheço. Suco eu conheço. Tem uns negócios aqui em umas panelas, né? Uns mexidão, uma feijoada, uma coisa. Ó, risole. Risole eu conheço. Churros. Hambúrguer de frango. Mais hambúrguer de frango. Ó, cheio de hambúrguer aqui. O pessoal gosta de um hambúrguerão? PF. Que delícia! Uhul! Que delícia! Tem umas massas de pizza aqui pra você mesmo fazer a sua pizza. Sushi. Ó o Brasil! Brasil! O negócio aqui, ó, é frito na sua frente, entendeu? Pra você ver que não tem segredo. Ó, aquele ali é o chaputê, que é a comida favorita do V. Eu já experimentei no canal. Não vou experimentar aqui porque... Provavelmente não vou gostar. Ó, isso aqui é uma panqueca frita. O nome dela é Kogi Wanja. O que? Tem carne de porco. Tem gosto daqueles empanados de frango do supermercado? E arde o meu frango, né? Arde? É molhado esse óleo. Óleo puro. Chega até o com gloss. Mas é bom. A gente tá sentado aqui, ó, na mesa. E a gente tá com a cara no fogo. Tá bem quente. Rebeca, você quer o que? É o sandeiro. Não é sandeiro de sorvete, parece, né? É salsichão. É... É linguiça. É chino. É! Esse daqui é o mandu. Então eu vou filmar da Vitória. Ó, esse daqui é o mandu, que é uma massa cozida no vapor e é recheada com carne de porco. Isso daqui é molho shoyu. Ó, aí ele cru, ele tem essa aparência. Parece um anel, você põe no dedo e come. O quê? Vamos provar. Amor? Meu Deus do céu. Perfeita. Amor. Tem gosto de legume. Eu sou o legume da sua cara. A massa é boa, mas tem muito legume. Tem muito legume. O diário da sua cara. Aquilo ali, ó, é pé de galinha. Ela tá abutando um pouco de gergelim pra dar um tempero especial. Ó, essa mulher aqui, ó, apareceu na Netflix. Tá ali, ó. Ela usa a mesma roupa pra ser reconhecida. Ó, isso aí é uma massinha doce com queijo dentro. Olha o Monsta X veio aqui, galera. O Monsta X veio aqui, é, Rebeca. O Monsta X. Caraca! Monsta X, você por aqui! Olha, eu filmei, o cara fechou. O nome dessa comida é pão de 10 centavos, porque imita uma moedinha de 10 centavos. Porém, o pão não custa 10 centavos. Custa quanto? Somente 3 mil wonos. Está pronto. Pirulito do Chaves. Tem cheiro de bolo pré-pronto, quando ele sai do forno. Parece bolo recheado com queijo. Pode ser. É gostoso. Temos aqui o tradicional cachorro-quente coreano. Está sendo preparado. Eu pedi aquele ali, ó. O tradicional, que é metade salsicha e metade queijo. A gente tem que começar com o básico, né? E está prontinho. Tem açúcar por cima, que super combina. E ketchup. Então sai daqui. Estou saindo. Vamos experimentar. Muito bom. Bem crocante. Bastante queijo. O açúcar é... Ele podia não estar aqui, mas fui eu que pedi. Mas ela botou até um pouquinho açúcar que ele não incomoda muito. Ele dá só um charminho, entendeu? Não, parece que ele dá. Não quer roubar a minha salsicha? Olha a salsicha aqui, ó. A salsicha é meio pálida. Ela é bem dura. A casca dela é dura. O sabor lembra um pouco toscana misturada com salsicha. É gostoso. Foi 3 mil won. Eu acho que super compensa. Olha, pessoal. Aqui o celular fica no meio da rua. Entendeu? 10 mil reais. No meio da rua, sim. Jogado. Isso aí no Brasil não ia dar certo, não. Viemos aqui em uma cafeteria. A gente entrou nela porque ela tem uma vista muito privilegiada. Não, não é essa vista que eu tô falando. Vamos subir lá as escadas. Do nada uma roupa à venda aqui. Aí tem umas mesinhas. Pessoal estudando. Assim a vibes do ambiente. Tem bastante cheiro de café. Gente, eu pensei que a vista era pra muralha. Mas é uma... Me enganaram. Disseram que era vista pra muralha. Isso aqui é à toa. Vamos descer de novo. Tem até umas lanterninhas pra você estudar. Enquanto você toma um cafezinho. Vamos descendo. A gente escolheu aqui esse ambiente. Que pra você subir, você tem que tirar os chinelos. E agora que eu vesti uma meia furada. Vou tirar a meia também. E vocês que lutem pra suportar o meu chulé. Ó, sentei aqui, ó. Do cu, né? E aí tem essa visão aqui do prédio. Me disseram que a visão privilegiada é da muralha. Não do prédio. Mas tá bom. Ó, galera. Aí você come, você toma o café. Olhando e conversando com os pássaros. Oi, pássaros. E tem também o macaco ali, ó. Pessoal, achei a vista pra muralha. E aqui está, ó. Essa é a visão que você vê. Ao tomar o seu cafezinho. E ainda tem um pé de coco aqui, ó. Depois você pode subir no pé de coco. Depois que tomar o café. Viemos visitar aqui, ó. O prédio onde foi gravado o Vitiezo. Eu não assisti, então não sei dar muitas informações pra vocês. Mas você aí que assistiu, ó. Tá aqui, ó. Ao vivo e a cores. Talvez não tão ao vivo assim, mas a cores. Chegamos aqui nesse edifício. Que parece uma baleia gigante. Que também tá com as luzes roxas. Homenageando o BTS. E tem uma cena de Vitiezo que também foi gravada aqui. Gente, ó. Aí eu venho filmar aqui mais de pertinho pra vocês. E tem um traseiro gigante na lente da câmera. Licença, popôzão. Aqui está. Agora sim, meus amores. Happy birthday, He-chan. Aqui, ó. Pro Roxi também. Aqui, ó. Pro Roxi também. Chegamos no Sol Sky. Que é um dos edifícios mais altos do mundo. Esse edifício, além de ser um observatório, também tem um shopping dentro dele. Do nada eu fui parar no filme dos velozes e furiosos. O que tá acontecendo? Mas desde que são 155 metros, é o sexto maior, velho. Era o que? O Dwighton foi o mais alto, mas saiu top 70. Ai, que legal. Aí sempre tem uns... Two betters, two betters, one Porsche. Olha, Hot Wheels. Tá preparado? Tá preparado, Hot Wheels? Olha, aqui tem toda uma decoração no teto. Uma vibes, assim, mais estampa do tapete do Aladim. A gente vai entrar agora no elevador, que ele vai lá pra cima do prédio. Ele sobe mais de 100 andares em apenas um minuto. Enquanto é um dia que vem. Administração do Acid. Endeavor da Acid. A gente vai entrar agora no elevador, que ele vai ter um minuto de cedo. É tão mal o que ele vai entrar agora. É um dia, ah. Uma hora e tal para ficar aqui. Olha, vai entrar agora. É. Tá bom. Para ficar com isso. Eu espero que é um dia. É. É um dia, então vai entrar em dia. O que é isso? É isso aí É bom É bom É bom É bom É bom A vida É bom É bom É bom É bom É bom Você tá aqui O que você quer É bom É bom Eita Tá vindo Gente, a gente subiu isso tudo em um minuto Um minuto no elevador Os parques de diversões Parece um monte de caixa de sapato Nossa E aí, será que dá medo, Vitória? Tudo bem aí? Vitória do nada ficou com medo Meu Deus Eita, eita, eita Eita Dá até pra dançar, ó Pula, pula Pula, eita, eita Pula, eita, eita, eita... Uhuhu Pensa Pensa Aaaaaa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E olha que a gente nem tá no Egito Caraca tem coisa do BTS também Olha só Kim Jisoo Fazendo propaganda pra Dior Do nada o homem jogado Bem ali ó Aí a gente descobriu que é um boneco A Lote Towsault também está Roxinha em homenagem ao BTS olha o teatro tá tendo o teatro do Death Note pra você aí que é tá tendo o teatro tem o que você veio tem o que xalalalala ó estamos aqui no bairro de Gangnam que é o bairro onde o JK moro exato é o bairro do Gangnam Style você tá vendo aquelas mãos? são as mãos do Psy dançando Gangnam Style olha toca a musiquinha do Gangnam Style eu nunca ouvi essa música as criancinha ali ó é assim que se conhece Kpop daqui a pouco vocês estão colecionando fotocard mas as mãos do Psy são assim mesmo? eu duvido nossa uma mulher dançando ali do nada na frente das mãos do Psy tem aqui o Coex Mall que é um dos shoppings mais famosos aqui da Coreia do Sul a gente tá entrando aqui no shopping pra ir ver uma livraria que é muito popular por aqui como que faz pra subir lá em cima? eu acho que ele tá desenhando as pessoas olha só os garotos propaganda da Puma gente o cavalo da Beyoncé encolheu ele tá sem corpo a gente veio aqui ó no restaurante do frango do JK que ele comeu na live e tá fechado ó esse é o frango que ele pediu o Kukuku Chicken ó o restaurante pra quem não sabe é o Sixty Chicken já fiz vídeo aqui no canal fazendo esse frango e aí a gente queria experimentar o franguinho eu queria saber se eu fiz a receita corretamente mas infelizmente está fechado galera não vai rolar não viemos então comer aqui na mercearia e eu encontrei o Jin fazendo o bico como vendedor de lamen olha aí B Entertainment será que é alguma empresa de Kpop? voltamos aqui no restaurante do frango do JK e dessa vez está aberto na verdade esse aqui é outro estabelecimento a gente voltou de noite pelo visto eles abrem mais pro lanche barra jantar, entendeu? olha esse daqui é o frango que o JK pediu o Kukuku Chicken que é o frango da risada vamos ver se a gente vai dar risada comendo ele aí tem várias opções 15 peças de asas 15 peças de coxinha por aí vai você tá vendo aqui o preço né provavelmente o JK pediu esse daqui né eu acho então provavelmente foi esse o valor que ele pagou aqui tem bastante cheiro de batatinha frita a gente vai sair aqui com os cabelos pura fritura chegou aqui as entradinhas ó isso aqui é o que o JK tava comendo molhado naquele caldinho lá que eu provei do canal e é horrível isso aqui eu não sei isso aqui é novo não sei o que não e como de costume temos a água de graça né que eu amo sempre bom beber água e a água é temática do sapo azul parece o baby shark é só que é um sapo vou provar esse peixinho aqui ó ó quase que é verdade caraca é bem apimentado no final você coloca na boca você pensa que é um peixe inocente aí no final ele arde mas dá pra aguentar só um dá pra aguentar o resto não dá não ó existem vários estabelecimentos desse restaurante aqui do Sixty Chicken só que a probabilidade do JK ter pedido desse restaurante específico o que a gente tá é grande porque a gente tá no bairro de Gangna e ele mora em Gangna então pode ser que ele pediu desse restaurante aqui chegou aqui os frangos pedimos com osso que foi o que o JK pediu e sem osso aí vem 3 molhinhos esse molhinho aqui é novo eu não conhecia ele eu não fiz no vídeo lá do frango do JK a moça falou que é spicy esse daqui é o molho provavelmente o molho e esse é o molho de milho é o de maionese de milho vamos provar então vou provar primeiro só o frango é o frango e o cu osso a coxinha da asa é, tem um gostinho de milho em volta parece que tem milho assim na parte crocante é gostoso tá bem quentinho vou provar agora o molho de maionese de milho doce esse molho é melhor do que o que eu fiz no canal mas é aquilo que eu sempre falo eu não sou muito fã de milho e uma coisa que eu percebi nesse frango é que ele é meio insosso então você realmente tem que comer com os molhos pra dar um uma vida no frango que já tá bom agora eu vou experimentar o molho esse já é um pouco mais picante lembra um pouco vinagrete apesar de eu nunca ter comido vinagrete mas lembra verdura mas é gostoso é gostoso dá pra comer agora eu coloquei aqui o molho vermelhinho que eu não sei o nome pra mim esse é um molho novo quando eu fiz o vídeo do canal ele ainda não existia é apimentado é bem apimentado parece molho de tomate misturado com pimenta eu acho que o meu favorito por incrível que pareça foi o molho pô foi o que eu não consegui fazer no canal ele é gostoso eu vou fazer uma sugestão pro restaurante ao invés dele colocar esse nabo e esse negócio apimentado como acompanhamento eu acho que esse frango ele pede batatinha frita batatinha frita como acompanhamento ia ser perfeito essa sou eu tentando fazer a baliza o cara tá batendo na garagem o carro não é dele né ele vai querer passar pra cá vai na calçada vai ser meu Deus ele vai entrar no prédio porque ele tá tudo real aí você tirou a carteira por telefone vai tirar a porta toda todo lascado o carro toda amassada a placa meu Deus, olha aqui viemos aqui para o K-Style Road que é uma das partes mais turísticas pra quem é fã de K-Pop aqui na Coreia do Sul que tem vários bonequinhos representando vários grupos de K-Pop só que assim eu acredito que esses bonecos não estão muito atualizados porque tem bastante grupos antigos alguns grupos inclusive que nem são mais ativos mas vamos lá dar uma olhadinha o K-Style Road fica localizado aqui no bairro de Gangnam aqui nós temos um bonequinho do nosso falecido 4Minute quem lembra desse grupo? era o grupo que a Ryuna fazia parte caminhando mais pra frente temos algumas telas abstratas e aqui ó tem um bonequinho de estrelinhas que é de quem? ah, do Super Junior essa é a frente dele? é, acho que é a frente dele essa é a frente dele bonequinho do Super Junior mais pra cá nós temos do 2PM aqui FT Island aqui um do SHINee Miss A CNBLUE TVXQ do GIRL GENERATION do EXO e EXO é a foto atualizada AOA falecido AOA gente acabou de sair um carro preto aqui da Chanel na K-Style Road esse carro preto aqui ó a gente ficou esperando pra ver que famoso era esse eu acho que é a Jane porque se fala a Chanel eu não sei se ela é famosa não mas eu acho que é porque ela saiu saiu 3 caras pra poder cobertar ela 3 e o cara fica olhando pra gente ou ela é uma atriz ou ela é multimilionária é porque é a Jane não é a Jane não e temos aqui né não poderia faltar o BTS ele tá usando um colete à prova de balas exato essa daqui é uma lojinha de lentes de contato que as New Jeans estão fazendo propaganda pra elas e se eu não me engano o BLACKPINK também faz propaganda pra essa loja vamos entrar pra conferir olha só várias lentes será que eu comprar alguma pessoa eu nunca usei lente de contato você aí que quer ficar com o olho igual delas isso aqui ó são lentes que duram um dia isso daqui é a faixa de preço isso daqui são lentes que duram um mês isso aqui são lentes de silicone por com isso aí eu não sei o que é não acho que é uma duração maior não sei eu não entendo de lente pessoal tem a de sul aqui ó pessoal a moça falou que eles mudaram com New Jeans então só tem essa fotinha mesmo da de sul mas pois é o BLACKPINK foi substituído eu queria comprar um pessoal mas eu acho que eu vou passar porque eu acho que eu não usaria muito eu tenho medo de colocar lente é usar muito né porque dura só um mês tu usa uma vez é eu usaria pouco e tá um pouco salgado não tá salgado não tá um preço bom mas fica aí a dica pra você viu conhecer as lentes que era do BLACKPINK agora são do New Jeans mas são muito bonitas são muito bonitas são bem naturais né aquela coisa tipo cosplay sabe que você vê que a pessoa tá com lente pessoal decidi não comprar porque não ia ser muito útil pra mim mas eu queria tava um preço bom aí ó a gente entrou aqui em outra loja uma lojinha é Olive Young lojinha de cosméticos e tem vários idols aqui fazendo propaganda de maquiagem essa Yunjin do Lee Seraphine porque que maquiagem é tão caro hein pessoal queria comprar pra testar no canal mas é muito caro essa daqui é do Ivy né pessoal não tenho certeza confirmei pra mim essa daqui eu acho que também é do Ivy mais Lee Seraphine esse daqui tá até acessível aí temos a Jenny que acabou de comer um chocolate tá com a boca suja e ela tá fazendo propaganda de base e pó compacto e também batom aparentemente só que o dela não tá muito acessível não pessoal eles chamaram a Jenny justamente pra não deixar o negócio acessível porque o cachê dela foi alto né então não pode cobrar 2 reais numa base ó aqui a minha do The Idol fazendo propaganda de acho que pó compacto e sombras aqui temos a Soyeon do The Idol a Asana do Twice dela também tá meio salgado né o preço se nem o que é isso aqui temos o Blackpink fazendo propaganda de aqui ah é de colorante de cabelo vou já pintar o meu cabelo só porque o Blackpink pediu tá até um preço acessível o da Lisa o da Lisa tá acessível gente vocês pintaram artificialmente o cabelo da Rosé né porque não tá muito natural isso não parece que foi pintado no Photoshop viemos aqui no bairro de Rondé que é muito popular pelos busking que são as apresentações em público tem principalmente dançando em público de K-Pop random play dance também tem vários vídeos no YouTube aí que você encontra e a maioria deles são nesse bairro no bairro de Rondé e tá lotadíssimo ó cheio de gente e o Sunu ali pousando porque é o aniversário dele parabéns Sunu você é que tá assistindo esse vídeo um beijo aqui temos uma cabine de fotos cabinhas de celular ali ó lojinha da Hello Kitty quer dizer não é da Hello Kitty mas tem várias coisas da Hello Kitty é uma rua bem colorida e olha que ainda nem tá nem de noite já tá tudo brilhando lotado lotado essa lojinha aqui ó tem o abanador do BTS tem do Ivy chaveirinhos vários chaveirinhos de K-Pop galera eu acabei de comprar um sapato melhor uma bota é porque era uma bota que eu tava querendo muito comprar eu ia comprar na Shein mas eu vi que muita gente usa aqui então eu pensei ah eu vou encontrar e aí eu encontrei aqui está a botinha é aquelas botas tratoradas é que nem a minha só que o trator é um pouco maior e a bota é branca tem que ter muita autoconfiança né pra usar a bota branca e não ser confundida com uma baquita da Xuxa mas eu tô feliz com a minha compra saiu por volta de 150 reais então é o preço se paga tá até barato ó galera aqui a turma da Hello Kitty é uma febre você encontra em todo canto ó é ursinho é chaveiro aqui temos a venda os laços da Dissu usados pela própria Dissu ela usou todos esses laços aham aqui tem um lugarzinho especial pra você furar um piercing você pode furar em todos esses lugares aqui eu tenho medo dessas coisas porque tem vezes que dá errado né e a pessoa fica inchada dá bicho fica inflamado esse cara aqui parece um idol ele tem cabelo pintado ó como é que tá a noite a noite tá caindo olha um cosplay pessoal do nada a sua serra tá um pouco mole aqui temos um lugar pra diversão brinquedos ursinhos ali em cima ó tem um pessoal no karaokê curtindo uma musiquinha gente aquele cara louro que a gente passou a Pamela perguntou se ele é dançarino ou cantor sim sim é se é dançarino ou cantor aí ele falou eu acho que ele não fala inglês aí ele não entendeu aí a Pamela entendeu que ele falou que vai dançar aí eu perguntei você vai dançar? aí ele aí ele não entendeu o que eu falei você vai dançar? tipo desenhando pra ele aí ele falou não eu acho que ele só tava fazendo propaganda de alguma coisa fala que ele disse o cara não eu sei que eu tava olhando pra ele eu tava tipo assim ó eu nem conheço vocês tu gritou no ouvido do cara ela gritou no ouvido desse cara aí ó ele tá gritando até o palinho a gente vai atravessar a rua porque falaram que as apresentações são mais pro outro lado da rua olha aí como é que como é que são as faixas de pedestre aqui a gente pode ser um brasileiro é tudo cruzado ali na frente a gente tem o pessoal ali do gospel a galera do gospel cantando uma música evangélica será que encontramos? será que encontramos? é onde? é onde? cadê? cadê? eu tô ouvindo música ali ó tá dançando ó vai dançar titi do nada ali ó você acerta o balão e ganha um ursinho viemos aqui nesse restaurante de frango bem brilhante, bem colorido tá tocando três músicas diferentes ao mesmo tempo que eu tô ficando maluca chegou nossa pizza eu falei que a gente ia comer com frango mas a gente vai comer frango só que a gente tava com vontade de comer pizza também pedimos aqui pizza de queijo gorgonzola com camarão podemos ver aqui que o camarão é contado um camarão por fatia vamos provar ó eu coloquei um parmesão tem um parmesão aqui ó tava com saudade de comer pizza agora vou comer com camarão muito bom chegou o frango veio com molhinho parece maionese é meio doce o molho é de milho que nem do JK é de milho o frango é meio doce e um pouquinho apimentado mas dá pra aguentar dá pra aguentar eu acho que eu tô começando a ser mais tolerante com pimenta eu tô me surpreendendo eu ainda prefiro o frango do JK porque esse daqui é muito doce ele tem esse negócio por cima doce parece mel que ele meio que estraga a experiência sabe? se não tivesse isso seria perfeito do nada um pôster bem pequeno bem pequenininho aqui do Taeyong bem discreto um pouco chamativo olha vários conteúdos de NCT a Ivy a Nayeon o show nu a Rosie mostrando o suvaco olha os álbuns do 80's do Stray Kids tem bastante coisa graças a Deus estão vendendo também o travesseiro do John Koo ó é esse o travesseiro que ele usa pra dormir aqui dentro tem várias revistas de K-Idols pelo visto é especialidade da loja ó a Yed Duitse versão homem também conhecido como Riundin do Stray Kids olha e a loja tem um bom gosto para decoração que delícia olha aí a escada é toda decorada de grupos de K-Pop Lee Serafin Tomorrow by Together Treasure Enhypen Gravity Ispa Ivy New Jeans e Blackpink olha aqui em cima tem escovas de dentes do Teeny Tan qual escova de dente você quer? escolha o seu personagem passando um MVzinho básico né do The Idol e aqui tem os bonecos ó vários bonecos várias pochetes tem bastante coisa do Teeny Tan tem eles gigantes ali cabeçudos olha tem até o microfonezinho que legal e aqui mais uma escada colorida cheia de grupos de K-Pop e você encontra aqui ó o BTS subindo as escadas isso me lembra muito uma loja de K-Pop que tem lá em São Paulo que ela tem uma escadinha temática só que é temática do BT21 olha aqui tem várias coisinhas negocinho de chaveiro do NCT Dream olha mais microfone agora do BT21 teclado do BT21 mouse caraca dá pra você montar uma casa do BT21 toda temática tem material escolar lancheirinha eu acho que isso é uma lancheira né cadernos tem até CD ó e do nada um pinguim de óculos escuros temos também álbuns de K-Pop temos sim é claro não pode faltar vários álbuns de K-Pop para todos os gostos temos aqui temos aqui a sessão 80's nossa mas deram um close na cara do Hong Joon que aí eita do nada um bloc B aqui vou parar de falar senão eles vão pegar minha monetização tchau 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 e aí o Ki o Tae Yong está conversando com a Ivy e aqui tem o de idol galera eu tô encantada com a gentileza dos funcionários da loja porque eu perguntei pro moço se eu podia gravar um vídeo dançando com o Tae Yong aí ele falou pode e aí eu tava com um pouco de dificuldade de posicionar a câmera Eu até trouxe um tripé aqui, só que a câmera ia ficar muito baixa E aí eu fiquei demorando lá um pouco E aí o moço me ofereceu um chá gelado Ele me deu um chá gelado De graça Aí eu fiquei, caraca Aí eu fiquei obrigada, fiquei muito grata E aí depois, eu já achando que eu tava abusando demais Eu falei, moço, eu queria alguém pra segurar a câmera pra mim Eu pedi toda encolhida, né Porque eu já tava abusando demais ali do espaço Eu não ia comprar nada aí Aí ele falou, ok, ok, espere um pouco Aí ele chamou uma funcionária pra segurar a câmera pra mim E aí ela gravou lá, bonitinho Gravei um discover dançando do lado do Taeyong, dançei xalala Provavelmente já tá lá no meu Instagram, o Tik Tok Então pra você assistir, confere lá Meu vídeo dançando do lado de um papelão Do lado do papelão do Taeyong E a funcionária também foi super gentil Até fiquei com um pouco de receio de sair da loja sem comprar nada Mas queria que eles soubessem que eu saí muito grata, tá Com atendimento, mesmo eu não tendo comprado nada Eles me trataram muito bem Cheguei aqui em um cat café Olha só Tô entrando, tô subindo aqui as escadas Não sei se eu cheguei no lugar certo Ah, aqui está Poquete café Ah, é mais em cima Sobe mais escada, então Sobe, sobe, sobe Lá vamos nós Tô vendo os gatos, tô vendo os gatos Aqui já tem um... Uma apresentação, né, dos gatos que tem Quer dizer, é o que eu acho, né É a minha interpretação Pra entrar, aparentemente, você tem que tirar os sapatos Os gatos que me perdoem Escolhi esse sapato aqui, ó Pra combinar Ficou um pouco pequeno, eu acho E eu já tô vendo os gatos ali Ó, esse é o ambiente Vários gatinhos Já sentei aqui na mesa Antes da gente entrar Eles higienizam a sua mão com álcool E aí eles pedem pra colocar as suas coisas Dentro dessa sacola aqui, ó Eu botei meus sacos aqui dentro Eles falam aqui, ó Que você não pode segurar os gatos Você só pode tocar neles Tomar cuidado com os gatos de lencinho azul Porque talvez eles sejam um pouco raivosos Não corra ou grite E tirar foto sem flash Vamos dar uma olhadinha nos gatos Eu amo gatos Ó, já tem um aqui passeando Já foi correr pra lá, né, seu safado Você não gostou de mim, não? Tá se alimentando Ó, esse daqui é do lencinho azul Então tem que tomar cuidado com ele Esse daqui tá ninando Bom dia, princesa Bom dia Parece um bichinho de pelúcia Meu Deus Meu Deus Meu Deus Como é peludo Que macio Que bonito Eita, aqui na minha cabeça já tem outro Gatinho branco Um floquinho de neve Ó, e ali já tem outro É gato pra todo lado Isso aqui é o paraíso dos amantes de gatos Um gato preto para lhe dar sorte Olá, você pode me dar sorte? Eu preciso de sorte Olá Tudo bem? Como vai, meu jovem? Que bonito Que bonito Nossa, galera Mas é uns gatos É uns gatos peludo, né? Tipo, é um pelo grande Que bonitinho Ó, um gato aqui em cima da mesa Ele é o dono do lugar Então ele pode Mais um gatinho aqui Gente, que isso? É um leão Misericórdia Olha o tamanho disso Caraca, velho Olha o tamanho Em comparação com minha mão Mano, é muito grande Não parece de verdade Parece de pelúcia Olá Olá, jovem O legal é que eles ocupam o espaço da cafeteria, né? E aí, tipo, os clientes que se virem Ó, aquele ali é louro Temos aqui um ambiente para niná Vocês estão vendo, né? Que eles não fazem muito bom proveito do espaço pra dormir Porque eles dormem em cima das mesas Ó, aqui esse é humilde Esse é humilde, ele dorme no chão Espacinho da comidinha É importante Ah, tem coisinhas pra comprar? Eu acho que eu vou comprar Tem, tipo, chaveiros, né? Chaveirinhos Que bonitinho Acho que isso é imã de geladeira Tem carteira Eu tô precisando de carteira Até que tá essa facada Ih, não tem preço Ou seja, é de graça Isso daqui, ó Mostrando o quão importante é se hidratar, né? Importante Ah, legal Esse bebedouro aqui, ó É de água corrente, né? Que fica jorrando água Muito tecnológico isso Ali tem a passagem secreta Ali os humanos não podem ter acesso Lá vai o colega Vai na passagem secreta? Não? Tá bom, então Ah, você vai sim Você mentiu Não, ele vai ficar só ali de vigia Só de segurança Tudo jóia? Olha, tem negocinhos pra brincar com os gatos Eu comprei um negocinho desse pra minha gata Eu tô levando Eu espero que caiba na mala, né? Com o tanto de coisa que eu comprei Ó, aqui você faz o pedido, ó Já recepcionado com dois gatões grandes E aí pra você comprar a comida do gato É dois mil won Você compra pra dar pro gato Pro gato que já tá aqui Com relação à comida Eu esperava, pelo menos, alguma coisinha salgada Porque eu tô vindo aqui na hora do almoço Aí eu queria comer alguma coisinha salgada E depois a sobremesa Mas não tem Eles têm mais opções de bebidas E de comida é só isso aqui mesmo Só coisa doce E aí adivinha o que eu pedi? Isso aqui, óbvio E chegou aqui a minha comida Eu pedi o bolo de mousse de chocolate Que eu achei pequeno até Pro preço E uma soda de limão E agora que eu vi Que tem um gato em cima de mim Você estava aí o tempo todo Só eu não vi Tá na soneca, né? Vou provar então esse bolo aqui, ó É caro Mas é gostoso Podia ser maior, né? Podia Podia ser bem maior Agora a lemon soda Tem gosto de Sprite Só que gourmetizado Bom É um Sprite gourmet Gostoso Olha, pessoal Tem um gatinho pelado Gatinho pelado Olha o gatinho pelado Olha, eu vou pegar um negocinho aqui, ó Pra balançar pro gato Quem é que vai querer? Quem é que vai querer um balancinho? Quem é que quer um balango? Será que o gato só entende em coreano? Será que eu tenho que falar com eles em coreano? Será? Olha esse gatinho aqui, ó Quer brincares? Ninguém nem liga pra mim Por quê? Por que não ligas pra mim? Brinques Brinques Uma técnica que eu uso com a minha gata Pra ela dar atenção Pra esses negocinhos balançando É tipo ir afastando dela Entendeu? Que aí Ela vai correr atrás Vamos ver se vai dar certo Ai, galera Os gatos só querem saber de dormir E quando não querem dormir Só querem saber da comidinha Eles só tão dando atenção Pra quem tá com a comidinha Andando pra eles Você acordaste? Acordaste? Ah, você vai dormir de novo, é? Ah, tá A gente entra aqui pra ver os gatos dormir E é isso Galera, acabou de rolar um fight ali Os gatos brigando E aí o moço Eita, eita O moço veio afastar Aquele ali é brabo mesmo, viu? Tu é brabo Tu é brabo E aí, criança Toma cuidado Com o da coleira azul Olha, a moça tá ali Pinteando o cabelo do gato, ó Desembarassando os pelos Caraca, tá com queda de cabelo, viu? Misericóia Olha o tanto de pelo que saiu Jesus formou um buraco Esse daqui toda vez que olha pra mim Eu tremo Eu tremo na base Porque esse cara é raivoso Esse das orelhas curtas Ele tem uma cara de poucos amigos Essas são as ruas de Myeongdong Tem várias coisinhas baratinhas, né? Pra comprar no meio da rua Tem também comidinhas Olha, tem o corn dog, né? O cachorro quente coreano Tem pelúcias Chaveiros Olha, esses chaveiros que você cuida Do animalzinho virtual Tem alguma coisa aqui do BTS Não sei Eu acho que é de comer Deve ser algum salgadinho Não sei Eu não sei se é salgadinho Ou se é produto de beleza Eles põem tudo misturado aqui, ó Olha que tem uma barraquinha de Oreo Deve ser sorvete do Blackpink, será? Eu acho que deve ser tipo um sorvete de Oreo Só que de Oreo do Blackpink É bem específico É um público bem nichado, né? Olha o cara ali fritando um negócio na brasa na hora Tem um negócio ali girando Espetinhos Eu acho que esse daqui da frente Tá com cara de espetinho de lula, hein? Hum, que delícia E esse daqui é o quê? Espetinho de... Estrela do Mar? Olha, mais corn dog É uma comida bem popular por aqui, né? Limonada Eu lembrei da barraquinha de limonada do NCT Que eu tentei fazer Não deu muito certo Tem vídeo aqui no canal, assistam Olha uma lagosta Será que é de verdade? Eu acho que não Olha o NCT sendo o Garotos Propaganda Da Nature Republic Eu perguntei pra moça Do que o NCT tava fazendo propaganda Aí ela falou que se você comprar Acima de 50 mil won Você ganha um photocard do NCT 50 mil won Você tá maluco, NCT? Olha, e não pode faltar a lojinha de K-pop, né? Coisinhas de K-pop Tem até caneta com a cara Com o rosto do Idol Isso aqui pra você guardar o seu photocard Tem vários travesseiros também Olha, esses chaveirinhos estão bem bonitos Só 10 mil won Poxa Eu achei que as coisas nessas feirinhas eram baratas Olha ali o camarão empanado Será que eu compro? Eu vejo também que o pessoal vende bastante essas frutinhas Acho que é tipo frutinha caramelizada, sei lá Aqui temos as guiosas Isso aqui na frente eu não sei o que é não Acho que é batatinha frita Aquelas espirais de batata Várias meias Caraca, tem muito Idol Imagina, coloca a cara do Idol no seu pé Tem TXT Stray Kids O Hyunjin O Bang Chan Já pensou fazer o Bang Chan cheirar o meu chulé? E vários pôsteres Olha esse do Jimin Bom pra pôr na sala de estar de casa Abanadores Do Blackpink Seventin Stray Kids Mas aqui tem do NCT Olha esse Jin Aqui é assim Você vê o Jay Park Fazendo propaganda de roupa E não é qualquer roupa É pra Adidas O que seria isso? Frango frito Quer dizer, eu acho que é né É, é frango frito Frango frito Isso aqui deve ser algum tipo de suco que eles fazem com essas frutas Olha aqui a comida é servida na casca da ostra Isso aqui é a casca da ostra Eles põem a comida dentro Deve ser a carne dentro né Tem também batata doce Você aí que tá de dieta Mais uma Nature Republic Será que eu vou encontrar o NCT lá dentro? De cara aqui a gente já se encontra com o Teilo Vamos ver se ele é maior que eu Ele é maior que eu Isso aí tá errado Tá errado Não é maior que eu não Você é do meu tamanho Olha ali temos o Taeyong Olá Taeyong Tudo bem? É, ele é maior que eu Isso aí eu já sabia Mais pra cá nós temos o Marquinhos E aí Marquinhos Você aprendeu a fazer o frito? E logo ali temos o Yuta Nakamoto Yuta E aqui fora? Quem é que tá aqui fora? Quem é que foi expulso de casa? Tinha que ser Tinha que ser o Hei-chan Foi expulso, coitado E o John Woo Faz todo sentido Eles dois serem expulsos Os dois são uma peste Poxa, por que que deixaram o Jae-ryong ali escondido? Eu queria tirar foto Injustou Injustou E ali no porão nós temos o Johnny O Johnny tá no porão, coitado Johnny faça alguma coisa Ele tá até sorrindo sem graça Comprei esse ovo aqui, ó Na caminha dele O nome dessa comida é Egg Bread Pão no ovo Eu imagino que isso não tem como ser ruim Eu achei que a gêmea estaria mole Felizmente não tá Porque se tivesse eu ia me melar toda E esse pão não é um pão salgado Comum que a gente conhece, não É um pão de panqueca É panqueca Devia se chamar panqueca com ovo Mas é gostoso Ora, ora, ora Mais NCT aqui Esse daqui tá meio repetido, né? O que aconteceu aqui? Clonaram os NCT? Os NCT já são muitos E aí vocês inventam de clonar eles? Olha, aqui a banca de jornal Vende revista de K-pop Que legal Por que lá na minha cidade não tem isso? Olha só, produtinhos de arame O cara que faz isso é artista, viu? Caraca, pra onde eu olho é NCT Eu tô no paraíso Essa loja tem em todo canto, cada esquina Ó, essa lagosta aqui foi dominada pelo Demongorgon Uma coisa que vendem bastante aqui também São esses negócios aqui Que é pra você decorar o seu crocs Eu percebo que muita gente usa crocs por aqui Caraca, tem até decoração de camarão empanado Soju, espetinho, misericórdia Nossa, é muita variedade Fanta, batatinha Caraca, velho É todo um universo, né? Eu acho crocs cafona Mas por incrível que pareça Eu vejo as pessoas usando aqui Eu acho que elas sabem usar Elas deixam numa vibe assim, estilosa, entendeu? Mas ainda assim, eu não usaria Porque eu acho feio Vários estilos de camarão Isso aqui é pra mim Mini caranguejo empanado Caraca, maluco É cada coisa que a gente vê Misericórdia Nunca imaginei que se comia caranguejo desse jeito Gente, aqui é o paraíso das meias de Idol Você aí que tem feitiche E fazer as pessoas cheirar o seu pé Essas meias são pra você Olha a... Ah, Rose É porque a meia tá dobrada, pessoal Olha só o Namjoon fazendo propaganda pra Bottega Veneta Aquela marca de bolsa feia Ih, cara Cheguei aqui, ó, na Star Avenue Que fica perto de um shopping bem chique Aqui de Myeongdong E aí, ó, tem as mãos de K-Idols Eles colocaram as próprias mãos aí Ó Ah, esse daqui é do Expo, ó Da Karina Giselle Winter E Ningning Aí, mais pra cá Nós temos do Super Junior As mãozinhas deles Tem do Shiwon Donghae Kyuryun Leow Isso, ó, caraca Só isso do Super Junior Pô, o resto tava ocupado, é Ainda tem o Hei-Chu aqui Que não tem a sua mão aqui, Hei-Chu Ah, tem mais aqui, pessoal Tá aqui Aqui, ó, Lee-Tung Que é o líder do Super Junior Aqui o Hei-Chu O Ye-Sung Shin-Dong Oon-Yoo Ele era o meu bias Quando eu costumava acompanhar Super Junior E aqui quem é? Misterioso Eu não te conheço Lee-Jun-No Não conheço E aqui está a mãozinha dele Agora, essas mãos aqui Eu quero olhar com muito cuidado Que são as mãos do Stray Kids Temos aqui o Han Mãozinha do Han Mãozinha do Felix Caraca, Felix! Tem uns dedos grossos Lavou muita roupa na mão, né? Lavou muita cueca na mão As cuecas do Chang-Bin Essa mão magra aqui É do Yen Sun-Min E quem temos aqui O que sobrou, né? O que sobrou Tem o Lin-No Hyun-Jin Chang-Bin A mão dele é malhada Como vocês podem ver E Bang-chan Vamos ver se a minha mão é compatível com a dele Somos almas gêmeas Aqui, videozinho do Lin-No sensualizando Uai, que isso Tirou uma fotinha Continuando vibes JYP Ali temos a da Ryumi Olhando com um sorriso maléfico Aqui temos a da Ryumi Mina Cheyong Chewie Olá Mina, tudo bem? Mas pra cá a gente tem as outras Momo Jong-Yong Nayeon Sana Ji-Hyu Caraca, a mão da Ji-Hyu é engraçada, né? Os dedos dela aqui são bem grossos Aí depois veste uma cinta E aqui temos a Sana apontando pro lado Você tá apontando pra onde, minha filha? Pro nada? Tá apontando pro nada? Ah, ela tá apontando aqui pro Stray Kids Não dá de ver nada por causa do reflexo Isso aqui devia ser uma tela de reflexo Aqui temos o Expa Garotas Propaganda do Lottie Duty Free Lottie Duty Free é uma empresa muito grande aqui da Coreia do Sul Você encontra várias coisas dessa franquia Tipo, tem parque de diversões Tem hamburgueria Tem shopping E... Diz eles que são atores Diz eles que são Entendi O Hyunjin quer tirar a roupa do Sun Min Mas o Bang Chan não deixa É isso aí Agora que eu tô percebendo Que o Expa É o único grupo que não tem ninguém aparecendo aqui no telão do lado Todo mundo tem, ó Super Junior Ali já já vai aparecer alguém Aí aqui o Stray Kids Lá na frente o Twice Mas o Expa Você fica aqui Uma eternidade Esperando aparecer alguém Que não aparece ninguém Eu acho que no dia da gravação dessas filmagens aí Elas faltaram Você quer assistir Um episódio desses doramas Com essas estrelas Artistas da Globo Olha só como é que ficam as ruas daqui De noite Tá começando a escurecer Na verdade já é de noite, né Já é sete da noite E o céu ainda fica claro nesse horário E bem animado Quer dizer Não tá tão animado Mas a música tá animada As luzes estão animadas É porque tá cedo, né Daqui a pouco o pessoal vem cestar Na verdade Tô gravando esse vídeo no domingo Então daqui a pouco o pessoal vem domingar Achei a lente do Blackpink Naquela outra loja não tinha Mas nessa tem, ó Você aí que deseja ter esses olhos Os olhos do Blackpink No próximo episódio de Frost na Coreia Esse é um café temático Do BTS Do nada um sugar gigante aqui atrás de mim Temos aqui um sanduichinho do Tata Chegamos aqui no restaurante do BTS Eu vou comer hoje com o J-Roh Isso é um inseto? O alface Ele é roxo Eles mandaram aqui uma sopa Que a gente não pediu Agora estamos indo para o antigo prédio da Big Hit Achamos aqui, ó O antigo dormitório do BTS Salsichão do BTS Eu quero um McDonald's